É, o Bob vai pegar um rato. Pega, Bob. Pega, Bob. Cadê, Bob? Pega ele, Bob. Pega. Eu vi ele, que não. Ele tá em você no fogo. Aí, Bob. Pega, Bob. Olha lá, Bob. Olha lá, Bob. Pega, Bob. Pega, Bob. Pega, Bob. Pega, Bob. Pega, Bob. Pega, Bob. Mata, Bob. Mata, Bob. Já era. Caçador de rato. Não come, não. Não come, não. Não come. Só mata. Aí, rato. Já era. Parabéns, Bob. O rato entrou aqui. Esse cachorro endoidou. Aí, matou. Caçador de rato. É. Quando aparecer aí, pode chamar Bob, viu? Não come. Não come. Só mata. Aí, Bob. É, Bob. Menino. Parabéns, Bob. Matou o rato, Bob. Mata ele. Mata. Morde ele. Mata ele. Isso. Matou. Duda. Come, não. Duda, vem cá, Duda. Rápido. Já matou, já. Chega, chega. O rato estava dentro da minha casa. Eu vim cá ver, tá bom?